Então vamos lá, deixa a cadeira paralela, vai ser como se fosse um suporte, uma barra paralela pra você E aí você vai alternar nessas duas posições, a posição inicial é aqui, como se fosse um well sitting Na frente, a perna tá esticada aqui na frente, essa é a posição inicial do movimento Essa é a primeira adaptação, pé no chão, calcaia no chão Você vai jogar a perna lá pra trás e esticar também, ficar na posição de rolo Então ó, bem fechado o abdômen, não deixa o quadril relaxar, assim, não é assim, tá errado É fechado o abdômen, certo? Aqui foi um, começa aqui, termina aqui, dois Galera mais avançada que conseguir, na posição inicial você pode fazer sem os pés no chão E aí vai pra trás Volta, estabiliza E aí vai pra trás Pra galera que conseguir, tiver mais força e já mais treinado Tchau 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 Tchau